Aê! Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Aaaaaaay! 11 milhões, porra! Olha quem chegou de surpresa aqui. O Bruno! Gostou, amor, do buquê de brigadeiro? Fiii! Ah, se essa galera ficar dando flor, 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 não, pô. O legal é um buquê de chocolate, né, amor? É. O Bruno não pode comer, não. Já tá muito grande. Eu sou chocolate. Ô, Bruno, sério, come um desse. Muito gostoso. Ih, fudeu. Olha lá, já peguei. Já estamos fazendo o procedimento e filmando tudo. Vai ao ar no sábado ou no domingo, tá? Ai, Jesus, que isso dói, isso dói, isso dói. Dá uma queimadinha, gente. Ai, Jesus, dá queimadinha. Enquanto eu tô aqui sofrendo pintando o cabelo, olha ali onde é que eles estão. Posso com uma coisa dessa? Tchau.